O Instituto Trata Brasil divulgou o novo ranking do saneamento do Brasil. Em sua 15ª edição, o levantamento mostra que seis cidades do Paraná, São José dos Pinhais, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Curitiba e Londrina, todas atendidas pela Sanepar, estão entre os municípios com o melhor saneamento do Brasil. No relatório, não há nenhuma cidade paranaense entre aquelas com os piores indicadores para o segmento. Entre os 20 melhores municípios no quesito saneamento, o Paraná só é superado pelo Estado de São Paulo, que conta com oito cidades entre as 20 melhores do Brasil. Nos 345 municípios atendidos pela Sanepar, a cobertura do sistema de abastecimento de água é de 100% no perímetro urbano, superando a média nacional de 84%, o que atende plenamente à meta do marco legal do saneamento. Na rede coletora de esgoto, a companhia realizou quase 66 mil novas ligações no ano passado, com um índice de 78,9% de atendimento, o que aproxima o Paraná da meta de 90% até 2023. Do esgoto coletado pela companhia, 100% é tratado. Desde 2009, o Trata Brasil monitora os indicadores dos maiores municípios brasileiros. O relatório faz a análise dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do ano de 2021, publicado pelo Ministério das Cidades. Em todas as edições, a Sanepar tem tido destaque positivo por seus indicadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.